Olha, e ainda falando em boas notícias, os funcionários do hospital de cirurgia que estavam sem receber o 13º e o salário de dezembro já estão com o dinheiro, ó, na conta. A informação foi dada pela Associação dos Funcionários do Hospital na manhã de hoje e nós noticiamos aqui toda essa negociação ao vivo no Balanço Geral de ontem, vocês lembram, né?